E aí galera, beleza de nada? Tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje mais um vídeo galera de desastre natural Bom, como vocês podem observar aqui ó, estamos num condicionamento aqui próximo do aeroporto Porque as autoridades avisou para as pessoas saírem da cidade o mais rápido possível, porque há risco tanto de terremoto quanto de um furacão Isso gerando um terremoto pode gerar um tsunami, então a gente tá aqui, ó, vai chegando, vai chegando E praticamente a fila aqui para as pessoas saírem de Los Santos tá ficando maior, tá complicado, né? Mas enfim, a previsão não é pra agora Caraca velho, o que é aquilo ali? Oh! Peraí É um tornado Minha nossa Caraca Não é possível Nossa Que isso galera Tá suando os carros tudo Sai! Tá suando os carros Caraca Peraí, peraí Deixa eu sair, deixa eu sair Sai da frente Caraca, o tamanho do tornado velho Olha aí, o Z tá passando Nossa, tá lagando demais Sai da frente, gente Sai da frente Porque eu fiquei parado pra esperar, velho Pra olhar Não, cara, o tornado vai me pegar, velho Sai, 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 sai Sai, sai, sai Uou As pessoas estão Meu amigo Uh Sai da frente Eu tô preso Se eu sair Se eu sair Vai ser pior Se eu sair do carro Vai ser pior Sai da frente, gente As pessoas abandonaram seus carros Meu amigo Caraca, galera Olha isso Sai, 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 sai Olha os bombeiros Meu Deus Vamos sair daqui, velho Vamos sair daqui Oh Ele tá ali, velho Tá ali subindo tudo O tornado Calma, calma, calma Eu fui puxado Caraca Carro capotou Não sai, não sai do carro Não sai do carro Não sai, Tonha Não sai, Tonha É a Tonha, né Caraca, velho Vamos sair daqui, galera Tá muito lagado, velho Não sai, Tonha 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 Vamos pegar outro carro Vamos pegar outro carro Vamos pegar outro carro Cara, tá tremendo demais, velho Vai explodir, vai explodir Corre, corre, corre Nossa, tá muito lagado, velho Explodiu o carro Caraca, ela morreu Galera, vamos fugir Bom, galera, vamos fugir Infelizmente, a Tonha Morreu, velho Eu consegui sobreviver Olha aí, cara As ambulâncias Não vai não, não vai não O tornado é muito grande Caraca, moleque O que eu faço, velho Mano, eu não sei Acho que eu vou roubar um carro aqui, velho Caraca, temos que sair Temos que sair da cidade logo, velho Corre, corre, corre Caraca Meu Deus, o que está acontecendo? Está tremendo Caraca Caraca, galera Está tremendo Meu Deus É um terremoto, velho Levanta Caraca, as pessoas Levanta, levanta, levanta E agora, meu Deus do céu Olha isso O que é isso? O que está acontecendo? Caraca Está tremendo muito Olha os carros Olha isso Olha isso Levanta, Franklin O que é isso, cara? Olha isso Aí o carro vai passar em mim Sai, sai Sai Caraca, que absurdo Está tremendo, galera Está tremendo Levanta Levanta Preciso de abrigo Preciso de abrigo Caraca, velho Está tremendo demais Ai Meu Deus Cai Cai de novo Eita Calma Segura aí, irmão Segura 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 Segura, cara Ai, cai também Parou Parou, galera Parou Parou Respira, cara Respira Parou de tremer Ih, mas isso aqui É do Ih, maluco Esse aqui é o dos cachaça Aí Não sei se é terremoto não Caraca, cachaceiro ali Como é que vai segurar? Sem terremoto já cai Imagina Com terremoto Caraca, velho Caraca, sai do carro Sai do carro Levanta, levanta Que isso? Olha a cidade, velho Nossa, mano Destruiu tudo aqui, velho Caraca, eu preciso Caraca Caramba, mano Levanta Levanta Minha nossa Eu vou entrar aqui, velho Vou procurar abrigo Olha isso O prédio caiu Está tremendo muito ainda, mano Caraca O que aconteceu, velho Como pode um terremoto E um tornado Ao mesmo tempo Vamos subir aqui, galera Está tremendo demais Está tremendo demais Segura, Frank Segura Segura, segura Segura, segura Segura Caramba, mano É muito perigoso Ficar lá embaixo, velho Vou subir nesses prédios aqui Caramba Está tremendo demais ainda, velho Segura, cacete Levanta Vamos abrigar aqui no prédio, velho Não dá para passar ali Está tudo caído Sobe Sobe Sobe, 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 sobe Nossa, mano Machuquei Sobe, sobe, sobe Vamos lá Está dando para segurar Do jeito que dá aqui, mano Sobe, Franklin Minha nossa Caraca Eu estou esperando as pessoas gritarem Nossa, aqui já está muito alto Se eu cair aqui Danou-se Vamos lá, galera Eu preciso Uma parte segura aqui, velho Desse prédio Está tremendo demais, mano Peraí Segura, caramba Vamos continuar subindo Parou de tremer Cara, mas eu não sei se Se isso Dá acesso ao prédio Eu estou subindo aqui faz um tempo, mano Ali o prédio caído, velho Eu não sei se Se eu tenho acesso aqui Acho que aqui dá Aqui dá Parou de tremer Parou de tremer Caraca Caraca O que é isso, velho? Peraí Meu Deus Meu amigo É um tsunami, cara O terremoto gerou um tsunami Caraca, moleque Olha isso Oh my Caraca Olha isso E agora, galera O que eu faço? Meu Deus Tem pessoas se jogando É isso, velho? Dos prédios ali Que caiu Caraca Olha o que o terremoto fez, velho O tornado O tornado passou Galera, eu não sei o que fazer, mano Não sei se eu desço Tem um helicóptero sobrevoando ali Não sei se dá pra subir mais Caraca, a cidade tá toda lagada, mano Tá ficando de noite já, ó Olha isso Ó, é dali onde eu vim, ó Aeroporto de Los Santos Fica ali A ponte lá, ó Aeroporto de Los Santos Fica ali Foi dali Foi em cima do Ali que é o estágio, né Onde eu caí com o furacão Caraca O maior desastre Já acontecido Furacão Tsunami E terremoto Salvamos uma vítima Vambora Bom, galera A gente vai ficando por aqui Conseguindo salvar uma pessoa Mano A agulha ficou feia aqui, cara Ó, onde até chegou a água aqui, ó O shopping Bom É isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima, galera Fui